Fazer o registro aqui, o Igor Rabielo também, dessa vitória. É, a gente tem que anotecer isso também, que um jogo foi bom, a gente conseguiu jogar, conseguimos abrir o placar. Felizmente, ele assumiu a responsabilidade ali pelo pênalti total. É um lance complicado também, que eu tento tirar o pé. Não sou eu que ataco ele, né? Ele que vem em velocidade, mas tento tirar o pé, mas assumo toda a responsabilidade pelo pênalti ali. Mas a gente estava vendo o jogo, a gente merecia a vitória. Olha aí, o Valercio abençoou a gente aí no final com o gol, mas muito merecido pelo que a gente desempenhou.